Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É o Corvo. O Corvo. Um vídeo de sniper do Corvo. Oh, meu Deus. Começou a doença. E aí, gente? Quantos tempos, hein? Mas quem diria, hein? Corvitcho não morreu. Acredite se quiser. Eu não faleci ainda, hein? Gente, tinha muito tempo que eu não postava vídeo. Vou explicar o que tá acontecendo pra vocês. Tem muita gente que tá por fora aí da situação, que não tá entendendo nada. Então, uma série de coisas que estão acontecendo, certo? Primeira coisa é o seguinte. Eu tô com um projeto aí muito empolgante, que é aquele produto que eu tô desenvolvendo, certo? É um produto que vai ajudar vocês a melhorar a mira, saca? Tipo assim, a intenção dele é essa. É estilo um control freak, sabe? A ideia que você melhora a mira e tal. É a mesma coisa, só que é um produto completamente diferente. Sai daqui, trouxa. Ah, camperar na mãe, rapaz. É um produto completamente diferente. E aí, o que acontece? Cara, esse ano tá um ano muito estranho. Tipo assim, no COD. Eu já falei isso pra vocês em outros vídeos. Não acho que é legal ter canal de COD, porque você fica muito à deriva, sabe? Tipo, você fica à mercê da Activision, basicamente. E a Activision faz muita cagada, velho. Junto com algumas desenvolvedoras, né? Não vamos citar nomes para não causar polêmicas, mas todo mundo sabe quem que é que eu tô falando. É você, Dreyarch. É você mesmo, vagabundo. Pois é. E aí, o que acontece? Cara, esse ano tá muito estranho pra COD. Não tá legal postar vídeo de COD. Não dá muita view, não cresce canal e tudo mais, né? E aí, o que acontece? Eu resolvi botar mais pesado esses outros projetos que eu tô desenvolvendo, entendeu? Esse projeto em específico, eu tô desde outubro do ano passado mexendo com isso. Então, assim, tem tempo. E aí, o que acontece? Agora ele tá chegando no fim. Então, assim, é uma época mais conturbada. Por isso que eu parei de postar vídeo todo dia. E tem outros fatores também. Mas então, tô chegando no final desse projeto. Cara, vai ser muito massa. A ideia era ter lançado o vídeo de revelação semana passada. Só que o que acontece? Eu mandei pra umas pessoas testarem, entendeu? E eu tava imaginando que chegaria num dia. Só que teve o feriado e tudo mais. E aí, enrolou bastante pra entregar pra essa galera. Então, assim, acabou que eu tive que dar um delay aí. E tals. Então, acabou demorando um pouco mais do que eu esperava pra essa galera pegar o negócio, entendeu? Mas já testaram, já me deram um feedback da hora. Então, em breve vai sair o vídeo aí. Eu não vou prometer pra vocês. Tipo assim, a minha promessa é o seguinte. Eu ia falar, não vou prometer, já tô prometendo. Não vou prometer, na verdade, né? A ideia é sair no final dessa semana o vídeo, certo? No final dessa semana. Se tudo der certo. Porque eu tenho outras coisas pra ajeitar. Uma dessas coisas é o seguinte. É o campeonatinho, né? Uma galera aí já tá sabendo. Mas, eu vou começar a fazer uns campeonatos. Eu vou começar fazendo de sniper. Depois eu faço de armas geral mesmo. Mas o começo vai ser de sniper. E, cara, é justamente pra a gente ter o que fazer, sabe? Porque ninguém joga COD, mas não tem um objetivo mais. Pelo menos no BO4. Não tem o que fazer naquele jogo. Então, assim, todo mês vai ter pelo menos um campeonatinho, beleza? Eu tô pensando em fazer em vários CODs. Não vai ser só BO4, não. A gente vai fazendo um revezamento aí. Eu vou ver como é que vai ser. Mas aí, esse campeonatinho vai ser muito da hora, velho. Vai ser muito massa. E a ideia é fazer o campeonato semana que vem. No final da semana que vem. Então, vocês já vão treinando. Porque, de qualquer forma, se atrasar, já tá bem próximo. Beleza? Então, pega os tutoriais aí. Dá uma assistida. Dá umas treinadas. Chama os amigos pra jogar. Avisa a galera que vai ter campeonatinho. É... Eu vou... Tipo assim... Tem uma quantidade limitada de pessoas que podem participar. Certo? E essa quantidade é o número de pessoas que cabem dentro da sala. Normalmente é 18 players. Acho que são 17, então, né? Contando comigo. Porque eu vou ter que ficar lá dentro assistindo. Não vou jogar, mas eu vou estar de espectador. Entendeu? Observando. E aí, o que acontece? É... Eu vou disponibilizar o site pra vocês fazerem a inscrição. Certo? Vai ser no site do Guilherme. Que é o parceiro aí do canal. Patrocinador. Fudido. O cara mais pica das galáxias. E aí, o que acontece? Dentre essas inscrições, vão ser sorteadas as pessoas que vão participar. Entendeu? Então, vai funcionar dessa seguinte forma. Pra ser justo com todo mundo, né? Todo mundo ter chance de participar. Então, vai ser na base do sorteio mesmo. E aí, todo campeonato vai ser assim. Sempre sorteio. Com uma sessão, né? De, por exemplo... Ah, o cara já participou duas vezes. Aí... Pelo amor de Deus, né? Que sorte que é essa? Que o cara tá atirando todas as vezes. Mas, então, assim... Eu vou ter um sistema pra... Prevenir de pessoas participarem toda hora. Inclusive, quem ganhou. Quem ganhou um, tem que esperar um pouco pra participar de novo, né? Infelizmente. Mas, é assim que funciona. Aí... Então, tá, né? Beleza. Falei sobre isso. Campeonatinho tá chegando. Então, vocês dão uma treinadinha aí de leves. Produto, revelação... Cara, eu vou falar um pouquinho mais sobre o produto. Tem pessoas com um pouco de dúvida. Cara, é pro Xbox, é pro PlayStation. No caso, o Xbox One e o PlayStation 4, né? O 360, esses consoles mais antigos, eu acredito que não funcionem. Porque não foi... O design não foi feito pra eles. Mas... A ideia... É fazer mais modelos. Entendeu? E aí, o que acontece? É uma paradinha que você põe no analógico. E isso vai melhorar a sua precisão. É... Ela... A ideia, tipo assim... Você consegue aumentar a sua sensibilidade. A ideia não, porque é o funcionamento, na real. Tem toda a parte física, eu vou explicar pra vocês no vídeo. Mas, cara, eu garanto pra vocês que é muito bom. Véi... Ou... Eu... Eu tenho total confiança nesse negócio, certo? Eu tenho total confiança. Eu não consigo jogar sem. Pra mim, é uma coisa, assim, necessária. E, tipo assim... A minha intenção é realmente trazer isso pro máximo de pessoas possível. Saca? A minha intenção é ser bem tranquilo, bem acessível. Pra galera usufruir mesmo. E, tipo assim... Vai ser muito massa. Nossa, vai ser muito bom. Eu tô muito empolgado com esse negócio. Extremamente empolgado. E... É isso aí, mano. Deixa eu ver o que mais que eu tinha pra falar. Que eu tô na brisa aqui. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Me fugiu aqui da minha mente. É... Não, eu falei... Você abriu produto! Deixa eu matar esse trouxa aqui. Calma aí. Calma aí, galera. Calma aí, que eu preciso recuperar aqui o meu... O meu processo do pensamento, que falhou completamente. Calma aí, basicamente. Hum... Tá. Aí, o que acontece? É... Outro motivo... Que eu dei uma pausa agora. Acho que eu fiquei uns... Dez dias sem postar, sei lá. É porque, cara... Essa é a primeira pausa que eu fiz na vida. Eu não sei quem de vocês acredita. Mentira, não deve ser na vida. Mas deve ter, assim... Uns dois anos e meio... Que eu tô postando vídeo direto. Direto, direto, direto. Tipo assim... Não todo dia, né? Às vezes, fico uns dois dias. Às vezes, três. Mas... Nunca fiquei uma semana. Aí, eu falei... Mano, tô desenvolvendo esses projetos aqui. Então, vou... Sabe? Vou tirar uma semana aí. Vou ficar de boas. Vou esquentar com o vídeo, não. Vou terminar minhas coisas aqui de boas, né? Fazer um negócio bem feito. Então... Por isso que eu dei essa sumida aí. Mas acho que tá bom já, né? Tá bom de sumida. Já dá pra voltar a programação. E, cara... Nossa, eu queria muito falar sobre alguma coisa do produto. Eu não lembro o que é que é! Mano! Nossa, é muito ruim isso, véi. Quando você quer falar uma coisa, você esquece. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Daqui pro final do vídeo, eu vou lembrar. É... Deixa eu pensar o que mais que eu tenho pra falar. Cara... Eu não sei como é que vai ser esse lance dos campeonatos em questão de aceitação. Eu espero que a galera ache massa. Ache da hora esse tipo de evento. É um evento massa. Porque é justamente pra ser da hora. É pra ser lúdico. É pra ser zoeira. Entendeu? Então, assim... Não é pra levar nada a sério. Vamos fazer um negócio na moralzinha mesmo. Na diversão. E é isso aí, mano. É... Nossa, véi. Eu tava com saudade de jogar COD, viu? Tinha muito tempo que eu não jogava. Devia ter mais de mês que eu não pegava pra jogar assim, sabe? Realmente jogar. Oh, saudades COD bom, viu? Saudades COD da hora. Que você joga, assim... Cinco horas por dia. Não consigo jogar desse tanto mais, não, sabe? Tô esperando aí o Modern Warfare pra ver de como é que vai ser. Nossa, mentira que eu resistiro, véi. Mas... Tem que torcer pra ser bom, né, véi? Tem que torcer pra ser da hora. Eu tinha mais coisa pra falar! E eu não consigo lembrar! Deixa eu dar uma... Pera. Eu falei sobre o produto, né? Falei... O quê? Falei de parte física. Sabe o que são... Nossa, se eu matasse esse cara ia ser massa. Reconhecimentos, viu? Eu falei sobre algumas dúvidas. É isso que dá, você fazer vídeo sem roteiro, viu? Não faz vídeo sem roteiro, véi. Não faz que nem eu não, isso é burrice. Bom, depende, né? Depende do intuito que você tem no vídeo. Ah, gente! Eu não sei, eu não vou lembrar, véi. É isso. Era essas as coisas que eu tinha pra falar. Eu vou voltar a postar vídeo, tá? Não se preocupa, não. Vai voltar a ter os vídeos. Porque não pode ficar assim, não. Não é bom pro canal. E os campeonatos vão... Eu tô pensando ainda como que eu vou trazer o formato deles aqui no canal. Comentem pra mim como vocês preferem. Eu tô com duas ideias, certo? Os vídeos, com certeza, eu vou trazer. Tipo assim, vídeos do campeonato, certo? Agora, o que eu tô em dúvida mesmo, é se eu trago ao vivo. Tipo, enquanto tá rolando o campeonato, eu trago lá o campeonato ao vivo e depois eu posto o vídeo. Eu não sei. Comentem pra mim se vocês acham que seria uma boa a gente fazer esse esquema ao vivo ou não. Ou posta só o vídeo mesmo. Pode até testar, né? Pra ver se rola. É uma opção, testar. E é isso aí, gente. Comenta aí se você tava com saudade do seu corvítio. Tava com saudade de postar vídeo. Eu gosto demais de fazer vídeo, velho. Nossa, é um trem que pra mim não... Não tem como, sabe? Não tem como parar, não. Mas é isso aí. Tô muito feliz que tô terminando essas paradas. Eu acho que vocês vão gostar bastante. É... É isso aí. É nóis. É nóis, é nóis. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. E é nóis de novo. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.